E olha só gente, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área industrial na cidade de Rio Pomba nesta madrugada. O Corpo de Bombeiros ainda está atuando no controle das chamas. As chamas atingiram duas empresas, uma borracharia e uma transportadora. Os bombeiros militares foram acionados por volta das duas horas da manhã para combater o incêndio. Bombeiros de Uba e Viçosa atuam no combate às chamas. Até o final da manhã desta terça-feira, foram gastos aproximadamente 70 mil litros de água. Na transportadora, o incêndio fez com que o telhado desabasse e foram destruídos maquinários, dois caminhões e um veículo de passeio. Na empresa de borracha, todo o material em estoque foi consumido pelo fogo, mas os bombeiros conseguiram evitar que as chamas chegassem até o setor de produção. Pois é, pelas imagens a gente vê que é sim um incêndio de grande proporção que está acontecendo lá no município de Uba. Começou por volta de 1h30, 1h40 da madrugada de hoje em Rio Pomba, aliás. As equipes do Corpo de Bombeiros seguem lá no local ainda no trabalho de combate às chamas, gente. No momento, um caminhão-pipa está sendo utilizado juntamente com um drone também para melhorar a avaliação dos focos. A imagem aérea nesse momento é muito importante até para o Corpo de Bombeiros saber exatamente qual ali é aquele foco que ainda está em risco para não propagar ainda mais fogo. Ainda não se sabe o que teria causado esse incêndio. O Corpo de Bombeiros dos municípios vizinhos estão dando suporte no atendimento a essa ocorrência, que começou por volta de 1h30 da manhã, segue ainda lá no município de Rio Pomba. Não houve feridos, tá, gente? As informações que chegaram aqui para o jornalismo da TV Alterosa é de que não há pessoas feridas, apenas prejuízos materiais envolvendo esse setor industrial lá do município de Rio Pomba. Por volta de 10h30 da manhã, que é o horário que eu apurei ali com o Corpo de Bombeiros, 70 mil litros de água haviam sido utilizados no combate às chamas. Como a ocorrência segue em andamento, os Corpo de Bombeiros ainda continuam no local, provavelmente esse valor aumentou também.